Rapaziada, quem quiser a live na íntegra, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Link na descrição e no comentário fixado Superman, Homem do Amanhã Man of Tomorrow, a gente vai fazer uma série com esse nome, velho Eu sei o que você é, você não é o de nós Esse traço é bem diferente, mano, dos outros filmes da DC Oh my god Como é que você se assustou com isso, velho Obrigado por chegar, Debbie Não era tão assustador assim Até bonito o traço, achei meio esquisito, velho Acho que é uma movimentação, na verdade Eu não quero que ele se sinta diferente Ele é diferente Esses traços são muito grossos, mano, olha isso, cara, esquisito A obrigação é dar proteção a ele, e não o contrário, entende? A obrigação é levar num lado ativo, né? Olha o super-homem, que homão, hein, cara Estagiário, mano, tem que começar de algum lugar, né O do café Cara, nem pra lembrar o nome do cara, mano, estagiário Hoje é um grande dia para a Metrópolis Tá curtindo o traço da animação? Mano, o traço eu gosto, mas tem alguma coisa estranha, né Alguma coisa estranha nessa animação que eu não tô curtindo muito Para o mais sofisticado telescópio orbital que o mundo já viu Parece uma animação feita pro YouTube, velho Muito ocupada com os estudos? Eu tenho aprendido muito Olha a Louise Lane, cara Eu praticamente pus o cara na cadeira presidencial, ele me deve essa Ah, tá, ninguém fazia nada? Eu tenho cópias de tudo Cara, tinha um desenho no YouTube, tá igual pra mim, velho O que que era, mano? Tinha um homem, tinha um homem talco Não sei o que da virtude Sociedade da virtude, eu acho que é isso mesmo Igual, mano É que era um legalzinho esse canal, o que aconteceu, será? Eu acho que alguém já sabe que a gente não tá sozinho no universo Porque ele tirou o óculos O óculos não deixa ele ver através dos negócios Deixa ele ver em raio-x O nome desse nome do universo é Tomorrowverse Tomorrowverse, mano? Que nome merda é esse? Que lixo de nome? Olha! Lá no céu! Um avião? É um pássaro? Aí vai acabar causando uma explosão solar isso, mano Homem voador, herói ou ameaça? Phantom Menace Que bom que o senhor tinha essa sala, assim Esse é o espírito chefe Olha as olhos Olha as olhos Que bom que você pensa assim Esse é o espírito chefe Um grande talento Louise Lane Louise Lane tá parecendo uma motoqueira, velho, nesse universo Falta na conta do Papa Que isso, meu irmão? O que você é essa? Ela tá presa ali? Não se preocupa Tá tudo sob controle Caralho, achei que ela tava stuck E você é o? Do café Mais alguma pergunta? Qual é a cor da sua calcinha? Bom final de semana, moço do café Cara, pior que o Clark é tão bonzinho, velho Que eu acho que ele nem vê através da roupa dela, né? Ah, ele se inspirou na capa do Batman, velho De brincadeira É legal sim Nossa, isso foi a falta de respeito, mano Ele pegou o lençol da cama Eu acho que é a cortina da mãe dele, velho Aí é foda O lobo? Nossa, que aleatório, mano Cara, no primeiro ano de atuação dele Já vai enfrentar o lobo Na cidade não, cara Meu Deus, mano Essa é a primeira das várias vezes Que o Superman é a causa da destruição da cidade Sangue-sugas espaciais, mano Queria saber onde o Clark compra essas roupas Aguentou um tiro de laser, rapaz Eu protejo esse planeta alienígena Olha quem fala E tenho que me levar vivo Pra receber a sua recompensa Será? O meu nome é Lobo O nome dele ser Lobo é muito engraçado, cara Não é o Wolf no original É Lobo mesmo Não tem nada de Lobo A não ser o cabelo bagunçado Pois é É só nome mesmo Igual o Rock in Rio Ah, agora sim Porque esse super tá fraquinho Tá no começo, né, mano Da carreira dele Esses prédios tão futuristas, mano Parece a cidade de Dragon Ball Eu não que entendi aquelas cidades, velho Talvez esteja tentando levar a luta Para uma área mais segura Ah, bom Esperto, mano Esperto O cara mais detrói a cidade do que ajuda Essa é a sina do Superman, né O pessoal aprende a levar a luta pra longe Quando é mais velho Reptonianos, quanto mais velhos Mais fortes ficam É igual os Viltrumitas, velho O que que abre a boca, né, mano Pediu pra engolir Morreu Rapaz, o Super na adolescência dele Já bate de frente com o lobo, cara Imagina quando tiver no Reino da Manhã Pessoal, olha o 3D, cara Pronto, resolvido Ele tá de cara limpo, mano Todo mundo vai saber quem é ele agora Agora é mágico ali, hein, mano Você que parcelou seu carro, mano Espero que é seguro É lindo, não acha Mas já, mano Já tem o... Já tem Kriptonita no bagulho Tu tá bonito Caçador de Marte Imagina, você tá na rua Vem uma desgraça dessa, mano Somente eu acho que nem assimila direito Você se enlouquece Se joga sal O fato é que a fraqueza do Super É a pedrinha verde E a do Marcena é fogo Isso aí vai acabar matando ele um dia, velho Muita radiação, cara Que isso? Esse cara ficou peladinho O cara vai bater no lobo pelado Cobre isso aí primeiro, cara Mano, espero que não tenham gravado isso, cara É isso aí! O cara é com o pau de fora Tá nem aí, velho Pessoal no Kansas vai ver isso, meu irmão Eu ainda não sei De onde os alienígenas vieram Vieram de outro planeta Acabamos dando maior relevância ao homem poado Ao Superman The Naked Man tinha que ser o nome dele Escreva como quiser, Lois Esse nome nunca vai pegar Não vai não, é super-homem Você agendou uma entrevista com ele? Eu não vou fazer entrevista Parece É uma inversão de poder Realmente é assim que funciona Por finalmente revelar a identidade do alienígena Ele não tem identidade secreta, mano O cara fica de cara limpa Velado ainda Que se intitula o Superman Caraca, se eu fosse o super-homem Tivesse os poderes dele Nunca que eu ia ser estagiário, mano A Lois vai acabar me desmascarando Ele peladinho E os pais vendo Se tornar um homem Significa aprender a tomar decisões E ter responsabilidade Mãe, será que meu pai vai ficar bem? Que voz é essa, mano? Que isso, cara? Caralho, meteu mãozão Bicho, ganhou super-força, cara Nossa Tá sugando Virou um parasita, o maluco E peladinho também Caralho, mano Esse novo universo da DC aí Tem alguma coisa com homens pelados, mano Por favor Daqui a pouco aparece um furacão aí Eu quero ver, mano Eu sinto muito Sente pelo quê? Matou o véio? Parece o Superboy Sim, mano Nossa, a Disney usa preta Então tá só o símbolo Ele acertou no caçador, né, velho? O meu nome é John Esse visual é melhor, hein, cara Eu só quero conversar com você É melhor esse visual Meu filho, você tá mal, hein Tio Paulo Vamos no banco Você é bastante otimista, Kalel Como seu pai Vai falar que ele conheceu, mano Eu acabei acessando as suas memórias de Krypton Ah, tá Você era apenas um bebê Que susto A gente quer misturar tudo, cara Olha a esperança aí, mano Nossa, mano Eles são... Os seus pais Que design é esse? Tem uma importante decisão a tomar Essa voz nasceu pro John Jones, aí E só cabe a você Caraca, combina demais Eu já vi umas fotos suas por aí E com aquela roupa... Ah, não Quer ver que foi a mãe dele que fez o uniforme? Vai estragar na primeira batalha dele Vai pegar fogo Foi você que fez? Com um único tecido que eu conheço Que veio do espaço Ah... Você estava enrolado nele quando te encontramos É nos maus Na verdade, eu copiei o design daquele Batman Cara, o Superman inspirado pelo Batman Nada vê isso, mano Essa história da Martha fazer o uniforme é muito ruim Eu também acho ridículo, mano Tomara que não seja assim do James Gunn, velho Você fez uma capa? Eu achei que ficou legal Nada de capa E olha a sunga por cima da calça, assim, velho Mas eu acho que como primeiro uniforme até vai Você não é pescoço? Mas mexeu com a minha cabeça Achei que ele ia mostrar a peça, velho Foi bom pra você, mozão? Olha, eu queria ver uma conversa do Deadpool com o Lobo, velho Quando bate a hora eu chego junto E aí eu desço a lenha Lenha, lenha, lenha Tá legal É isso, cara Isso não é nem metade da nossa dancinha de acasalamento Cara, a Terra tem uma tecnologia que consegue segurar o Lobo Exato Rapaz O cara virou o Tio Paulo, velho É, irmão, o cara perde até a bolinha do olho, velho O cara quer sugar tudo, velho Tudo que ele vê Que merda é essa? Ele desevoluiu? Que monstrengo Não tem um agulho nada a ver O cara absorveu a energia Ele virou um monstrengo E Superman Não deixa ele encostar em você Meu irmão, aquele bicho Sogar o Superman O Batman não podia ajudar, né, velho Caralho, mano Metrópolis é muito futurista, cara O formato dos prédios é indiferente O bota é quase da idade média Deixa eles em paz Tá magrelinho, coitado Vamos levar essas pessoas em segurança antes que... Ele achou mesmo que já tinha vencido o bichão O que ela disse Ele vai receber uma chugada fatal, mano Tem que sobrecarregar ele, mano Agora esse cara tá gozando, mano O do café O do café Nossa, ele vai ter o poder de um kryptoniano e de um marciano, velho Vai ter que ter o Batman pra ajudar, senão ferrou, mano Para Esqueceu que fica intangível, mano Olha lá a fraqueza dele, mano Isso foi irado, mano Se ele absorvesse os poderes do Batman, ele ficaria rico O Superman ficou olhando Ao invés de dar o sopro congelante dele, cara Que herói Tá fraquinho o Superman, mano Só ir pro sol, cara Ele me obrigou a te... Dá pra onde tirar esse óculos aí Mandar embora do jornal por não ter aparecido hoje Só ela descobre Ele queimou um marciano vivo, Lois Aquele parasita desgraçado Que isso, cara Alguém mais esperto que eu Pode estar mais perto do que você pensa O Bruce Wayne Primeiro me diz a sua fonte Ariel 12 Você veio até aqui pra roubar a minha matéria? O quê? Interesseira, meu irmão Vou falar com alguém mais esperto Pera aí, eu ia dividir a matéria Nem pra oferecer a peteca antes Gostei do modelito E esse S é de quê? Superman Ah, é esperança, mano Vai pro caralho E se precisa de ajuda pra se aproximar dele Quer dizer que perdeu seus poderes Como é que ele chegou nessa conclusão tão rápido? Você deve ter lido a matéria Ah Na matéria tinha isso? Quanto você quer? 20 mil Eu tenho dinheiro Ah Mas eu não consigo te ajudar daqui Eu tenho que sair Não é só o Clark ir pra praia Ele não pensa muito não, velho Se o Superman morasse no Brasil No Rio de Janeiro Esse maluco nunca ia ficar sem poder, cara Aqui o sol é muito mais forte Rapaz, tá buchudo, hein O café tá pronto Não tô achando meu tênis, mamãe Que voz é essa? Esse fio fica Olha o grito, velho Sua identidade secreta é a de um astronauta? Eu gosto disso, velho Imaginei que não Mas não se preocupe Eu tenho um plano Superman e do Lex serem amigos A gente inimigos, velho Agora, quais são as fraquezas do Superman? Não fala Não sei se eu tenho alguma Eu não estava perguntando a você Não O lobo Agora ele descobre O anel Feito com os escombros irradiados de Krypton Eu tenho que fazer uma armadura de Kryptonita pro Superman, velho Você vê que o anel é a fraqueza do Super Se ele der o anel, tá ferrado, velho Porque os heróis overpowered da DC Tem fraquezas tão payas O atletista preguiçoso, né, mano? Ela faz um personagem mega poderoso Nada pode vencê-lo Aí na hora de criar algo É alguma coisa mais simples, né? Que vem a cabeça primeiro É uma pedra Que merda é essa, mano? Tá na hora de botar pra quebrar Tá na hora do pau Ele roubou esse poder da canário negro O parasita tá forte demais Tá muito bufado, cara Um vilão, sei lá Série B, série C do Superman Ninguém lembra, ninguém gosta Fizeram ele ser o ser mais poderoso do planeta Vai pro inferno, desgraçado Ele vai se explodir Ele vai acabando ir pro inferno desse jeito Em vez do bichão Faltando música nesse filme Acho que na hora de dublar Eles esqueceram de colocar a faixa de áudio de trilha De música Pô, ele tá virando aquele Eva, mano Do Evangelho Roxinho Você quer mais? Eu tô aqui Você quer a marretada do Thor O bicho virou o Godzilla, cara Até baforada atômica tem Tinha que chamar o Levi, mano Pra dar um trato nesse titã Não é possível isso não Quer mais energia? Então vem pegar Ué Tá de brincadeira, mano Agora fui eu, meu irmão Vou tornar vocês dois meus escravos Ia ver se não funcionasse essa merda aí Falta uma música no filme Tá um silêncio estranho Falta uma trilhazinha, mano Esqueceram de colocar Na hora de renderizar o filme Ah, ninguém morre de verdade, cara Nesse filme Pelo amor de Deus, mano Não quebra não, cara O bichão acordar O Batman tá dormindo ainda Pois é, mano Já tá de noite, cara O bicho não aparece pra ajudar, não Rudy, você é um veterano Que serviu o exército com honra Sociedade da virtude aí Pior, o Briggs tá falando Normalmente como ele fala Ele já interpreta o Superman Em tanto tempo Que ele já nem mais tenta Fazer, tipo, algo diferente Ele só fala normal Kaylee, não é? Já tem outro filho a caminho Cara, o Superman Tendo que vencer no discurso Inacreditável, cara Tomara que não tenha isso No Superman, no James Gunn, velho O do James Gunn Vai rebolar pra salvar a Metrópolis Cara, meu medo é esse Na moral, mano Vai acabar estragando o Superman, mano Caralho, primeiro filme do Superman Nesse universo Ele é um bucha Só faz discurso e perde Meu Deus, cara É o universo que começa E termina o universo, mano Como é que vai vencer Essa desgraça aí, cara? Já era Se não levar ele pro espaço E queimar no sol Parece que ele tá cheio de câncer, mano O cara virou estátua Nem foi o Superman Que venceu o bicho, mano Ele mesmo se derrotou Mano, ele não serviu de nada No filme, cara É muito difícil os caras acertarem no filme do Superman É sinistro É realmente difícil, mano É por isso que os caras só fazem filme do Batman Já achou do filme? Gostei não, velho Na moral Desde o design Movimentação esquisita Ó, tem trilha A gente falou que não tinha trilha e tem Mas não curti não, mano Não dá nem vontade de continuar o universo, cara De ver os filmes desse universo Podia ter mencionado a imortalidade Esse lobo vai virar amigo, cara A gente se trauma por aí Essa voz não combinou muito com o lobo O do lado é bom, mas a voz não combinou não Como você faria um filme do Superman Cara, não é difícil, velho O Zack Snyder chegou até perto Mas errou em uns momentos pontuais, ó Um filme igual o do Zack Snyder mesmo Do Man of Steel Só que sem Tornado matando o pai dele Sem aquele lance do Superman de olho vermelho Meio do mal E sem, obviamente, ele matando o Zod Se ele tivesse feito essas três mudanças Já tava melhor Ah, sem ele beijar a Lois na cidade destruída Destruir a cidade até vai Primeira vez dele e tal Lá contra os creptonianos Mas parar pra desviar Voar pra desviar do carro de gasolina lá Sacanagem Parar pra beijar a mulher na cidade destruída Aí, meu mano Parece que o cara nunca viu nada do Superman, velho Galera, aqui, ó Alguns dos VODs das nossas lives Que são as transmissões salvas, né O que é essa plataforma? Cinefi.gg É onde vai estar sendo armazenado Nossas transmissões Nossos arquivos Então você pode ver que já tem bastante coisa aqui Ainda não tem tudo Mas vou abastecendo aqui, cara A ideia é que a partir de hoje A partir de um tempo atrás, na verdade Fique tudo salvo aqui E sem sair, meu mano Não vai ser 14 dias Vai ser pra sempre Se Deus quiser Então tem assinatura Você entra aqui Você pode escolher aqui um mês Três meses, um ano Se inscrever E o melhor A melhor parte São vários VODs Vários criadores Então você não precisa se inscrever em todos eles Se inscreve aqui Pra dar aquela moral, né E aí você tem acesso a todos E aí você pode seguir aqui Se inscrever Aqui você pode vir no Watchlist E selecionar pelo conteúdo E aí eu vou testando o conteúdo